Em Sumé, no Cariri, Paraibano, o maestro Diego da Banda e Escola de Música Filarmônica está desenvolvendo um projeto voltado para a fabricação caseira de pífanos. Esse projeto eu me inscrevi na lei, agora no final de 2023, na lei Paulo Gustavo, e o meu projeto foi contemplado individualmente, e no qual eu me propus a desenvolver, confeccionar os pífanos, na verdade, ensinar os participantes da oficina a confeccionar e também fazer com eles algumas aulas práticas para que eles desenvolvam também a parte técnica do instrumento. Inicie, porque não é tão fácil de tocar esse instrumento. Então, eles vão ter algumas aulas no qual eles vão dar início à prática instrumental com o pífano. Também fiz algumas aulas virtuais, né, coloquei, disponibilizei links do YouTube, no qual eu deixei gravado para ficar melhor, onde eles possam revisar, assim, o que quiserem, né, sempre que quiserem revisar essas aulas para dar início à prática de tocar esse instrumento, que é o pífano. O projeto é uma oficina em que ensina os jovens a fazer o instrumento, o pífano. Em seguida, o ensino é para eles aprenderem a tocar e, posteriormente, estarem fazendo parte de uma orquestra de pífanos. O nome da minha oficina é a oficina de construção de pífanos e formação de orquestra, no caso, orquestra de pífanos, né. Esse projeto, escrevi, me submeti, né, a ser avaliado pela equipe da Lei Paulo Gustavo, no caso, municipal, no edital Zé Marcolino, né. No caso, teve uma equipe que avaliou, que não é aqui do município, mas a verba veio para o município e as pessoas, os artistas do município que foram contemplados, colocaram seus projetos em prática. No caso, eu fui um dos contemplados e coloquei meu projeto em prática, né, semana passada a gente confeccionou os instrumentos, confeccionamos 32 pífanos e hoje iniciamos a primeira aula prática presencial, porque eu já coloquei, como eu falei, o link com cinco vídeos, com cinco videoaulas para eles, que eles já praticaram durante essa semana. No início, a ideia era trabalhar com 32 pessoas, mas a procura foi tão grande que o número de participantes ultrapassou o inicial. A maioria são jovens, que querem ingressar no meio musical. Inicialmente, eu queria atender só 20, 20 pessoas, porque dá muito trabalho, né, a gente atender todo mundo, confeccionar todos, mas, assim, a procura superou as expectativas, né, então, 32 já foram confeccionados, na verdade, 33 foram confeccionados. E tem gente que faltou semana passada, que foi a semana de início, que está pedindo, aí eu vou ver se tem como a gente ainda encaixar esses retardatários, mas eu acho muito difícil, porque já tem 32, 33 pessoas para eu dar de conta, né, muita coisa. Tem alguma faixa etária? Assim, no projeto eu coloquei a partir de 10 anos, né, e não tem limite de idade, tem limite mínimo, né, idade mínima 10 anos, alfabetizado, porque a gente vai trabalhar alguns conceitos teóricos também, de música, então, é interessante que seja alfabetizado. Gostaria de salientar aqui, de frisar bem isso, que as crianças, elas observaram mais a questão da confecção, porque eu não ia deixar elas manusear as ferramentas para não se machucar, né, então ficou, quem ficou confeccionando mais fui eu mesmo e os mais, os adultos, no caso, deram todo esse auxílio e as crianças foram mais observando e fazendo a parte mais simples, né, de lixar alguma coisa que não colocasse a integridade física deles em risco. E todo o material da oficina foi comprado, né, por mim, eu comprei todo o material, todas as lixas, todas as brocas que precisou para confeccionar, os canos, as rolhas, enfim, apesar de ser um material barato, né, que é um instrumento artesanal, um instrumento fácil, com materiais que a gente tem aqui em Sumé, em todo canto, né, a gente consegue comprar o material para confeccionar. Música Música O grande objetivo do projeto, O projeto é levar a música para as pessoas interessadas, a fim de mostrar os seus benefícios para a formação de um ser humano melhor, valorizando a cultura. O primeiro objetivo, né, como eu disse, foi atender ao projeto que eu escrevi na Lei Paulo Gustavo, mas o objetivo é o que eu sempre tenho, né, de incentivar os jovens e adultos, todo mundo que gosta de música, a prática de música, porque como a gente sabe, a música, ela traz muitos benefícios para a vida de quem pratica, né, ela desenvolve o ser humano como um todo, a sensibilidade, nós nos tornamos pessoas mais sensíveis, a parte cognitiva das pessoas melhoras, a coordenação, o raciocínio lógico, Então, a música traz muitos benefícios. E não é a primeira vez que eu desenvolvo projeto com pífanos aqui. Quando eu atuei como professor de música da UFCG, professor substituto aqui em Sumé, eu trabalhei com pífanos durante um ano. E essas pessoas vieram para essa oficina também, participaram lá alguns e estão aqui de novo participando, ou seja, não deixaram de tocar e gostaram, e estão continuando. E é uma cultura muito forte aqui na nossa região do Cariri, né, nós temos aqui Zeca do Pífano, Pio X, que é um grande tocador de pífano, autodidata, é uma pessoa que a gente admira demais, e essa cultura não pode morrer. Temos em Camalaú, no sítio lá de Camalaú, se não me engano, em Roça Velha, se não me engano o nome, Zabeda Loco, em Monteiro, né, que já faleceu, mas que deixou um legado, ela é conhecida internacionalmente, e todos os que vieram após ela lá em Monteiro, que tem, ela deixou um legado lá. Então, eu como músico, pesquisei um pouco sobre o pífano, gostei, me identifiquei, né, tive o primeiro contato, quando eu era estudante do curso Licenciatura em Música na UFCG em Campina, e esse projeto, gostaria também de deixar claro, ele foi desenvolvido pelo professor, o meu professor de oficina de construção de instrumentos, Romero Damião, lá da UFCG, ele é engenheiro e é também formado em música, então ele desenvolveu um projeto, né, tudo milimetricamente calculado, no qual o instrumento, apesar de ser feito de forma simples, com as próprias mãos, sem utilizar máquinas, né, a gente usa só brocas, manualmente mesmo, é um projeto perfeito, que dá a afinação, que é de impressionar, como eu costumo dizer, porque é um instrumento feito de cano PVC, né, e funcionar perfeitamente, saiu um som perfeito, então gostaria de deixar aqui registrado, que é um projeto de Rogério Damião, professor da UFCG, e eu como aluno dele, que fui, sempre que tenho oportunidade, costumo colocar para frente esse projeto, ensinar outras pessoas, já tivemos alunos meus, né, lá do curso que eu ofertei na UFCG, como eu falei, que já ofertaram em outras escolas, até em outros estados, que aprenderam aqui comigo, e já propagaram em outros lugares. Assim, o projeto vai proporcionando momentos diferentes para quem está participando, que busca o aprendizado, a boa satisfação e a alegria. Olha, é um prazer imenso, né, como eu disse anteriormente, por ser o mais velho da turma, né, até mais velho que o próprio professor, sempre é um aprendizado a mais, todo dia é dito se aprender, não importa a idade, tem crianças, tem moças, rapazes, adolescentes, e eu tenho o prazer de estar participando desse projeto, né, ao qual também fui contemplado com um dos projetos da Alei Paulo Gustavo, e passando um pouquinho do que eu sei e aprendendo também com a garotada aqui, e agradecendo pela experiência. O que lhe incentivou a procurar aprender nesse novo projeto? Pois já fazer parte da área musical, por ser vocalista, dele forró há mais de 20 anos, eu me sinto na obrigação de aprender o instrumento, como eu não sou instrumentista, eu sou vocalista, sim, toco alguns, é, panderola, triângulo, acompanho, né, não toco, acompanho, mas me sinto no prazer de sempre estar aprendendo, sempre renovando as ideias e a música sempre trazendo muita alegria e proporcionando alegria às pessoas que estão ao meu redor. Música Música